Música Terminei aquele vídeo e tô começando o outro Se você não me conhece, meu nome é Diego Johnny Eu faço medicina na Universidade Sul-Americana aqui no Paraguai E agora eu estou estudando biofísica Então, tá tudo espalhado aqui Na verdade aquilo ali é histologia Isso aqui também E daí eu tinha que ler fisiologia, vou ler Não sei, são nove horas Mas aí a ideia era ler mesmo Acabei de colocar um vídeo no YouTube Hoje eu cortei meu cabelo, vocês gostaram, gente? Tá vendo? Não tá mais tão falhado assim Só minha orelha que tá inflamadinha, mas já tá cicatrizando É... Prova daqui uma semana, basicamente Então eu tô revendo toda a matéria Porque no dia a dia, na correria, no EAD, a gente não consegue rever muito, né? Mas é isso Eu fico numa crise de ansiedade horrível Porque eu adoro limpar a casa E daí eu não consigo estudar quando a casa tá bagunçada E daí tipo, ah meu Deus, será que eu tenho que lavar o banheiro agora? Fico pensando nisso Mas não, né gente? O banheiro tá ali É a prova que vai passar Então eu preciso focar na prova E é difícil focar até com dieta, né? Mas tudo bem Vou ficar falando muito Porque agora eu tô falando muito nos vídeos Espero que vocês estejam gostando dessa nova fase Espero que vocês tenham gostado também daquele ao vivo que eu fiz Então comentem o que vocês querem Eu posso trazer aquele Paraguai de novo, bonito, gato, gostoso Aqui Acho que ele vai querer vir também Aí se vocês quiserem alguma dúvida, vocês me perguntem que eu gravo com ele Tá bom? Terminando o dia rapidinho Acabei de dar o açafrão com limão e própolis pra minha avó Que é um shot que eu dou de manhã e um shot que eu dou de noite E um shot é um trocinho pequenininho que eu boto só pra ela tomar mesmo Porque funciona como anti-inflamatório, antioxidante em altas concentrações Funcionam como bactericida e retardo, envelhecimento, Alzheimer Então funciona pra muitas coisas Então de manhã eu dou o açafrão e a espirulina Junto com própolis e redução E é isso que tem segurado durante o Covid Porque eu acredito nos remédios naturais Eu não acredito nesses remédios de farmácia Isso é tudo muito de comércio, de marketing, de empresa, de fábrica Então eu acredito no poder da natureza Então eu preparo remédios naturais Tipo colágeno e tudo mais Da melhor forma possível E muita água E fígado E inhame E goiaba Que é o que eu tenho feito durante um ano Que a gente só come basicamente isso Eu tirei óleo, açúcar, sal Sal, quando eu uso é sal só rosa Não é sal branco Tô falando isso porque Eu acho que As pessoas estão se alimentando muito mal, sabe? Muito enlatado, muito leite de caixa Muita loucura Eu não gosto nada disso Aqui em casa nem entra nada disso Azeite Nada disso Olha a rosinha que eu ganhei De um boy Ele veio na rua a rosinha e me deu Aí eu falei Tem uma rosa na mão Aí ele me deu uma rosa Não resisti Uma hora da manhã Eu tô comendo ovo frito Mas é ovo frito na água Assim, não tem óleo Não tem nada Com biscoitinhos Gente, porque eu vou ficar Eu odeio sentir fome Eu odeio dormir com fome E daí eu tô fazendo ovo frito Na água Tá até meio aguado até Mas é bom que não tem gordura Não tem nada E daí não vai me engordar Mas assim Não era pra estar comendo Mas tô Eu nem lembro O que que eu gravei ontem Eu sei que O que que você tá fazendo, vó? Tô espremendo a roupa Porque a máquina Ele puxou a água toda não É porque aqui é tanquinho Não é Máquina de lavar Porque eu fiquei com Olha só a mão de vaca, né? Ah, ele não compra nem o tanquinho Mas enfim Já corri do campo De fazer compras Tô guardando as compras aqui Comprei um condicionador Salsicha Já botei comigo no foco Vou fazer um macarrozinho rapidinho E é isso Já fui pra academia Já voltei a assistir aula Tô com um pouco de dor de garganta E é isso A rosinha que eu ganhei do bora Já mostrei, né? Pois é Importante ganhar rosas E é isso E é isso Comendo biscoito Tomando café Porque quando acaba a aula Que acaba seis São quatro Cinco E daí eu tenho que pular no jump Na verdade E depois ler o capítulo dez Do livro de fisiologia E organizar as coisas que tem pra fazer Já volto Tomou banho, vó? Ai, gente Tô tão cansada Deixa eu virar a câmera Pra falar com vocês Essa noite eu não dou nem direito Porque Eu tive um pesadelo E tive aula o dia inteiro E tipo Uma coisa que eu não deixo de fazer Em nenhuma hipótese É de ir pra academia Sabe? Porque senão eu fico muito mal E então Ai, eu tô todo dolorido Todo machucado Meu pé tá todo doído Mas eu já tô me preparando Pra comprar algumas coisas Que eu compro no Mercado Livre No atacado Se vocês tiverem curiosidade Eu mostro pra vocês Que é Roupa de quê? Depois bota Depois pega Depois eu pego a roupa Porque tá tudo molhado ali Tá, eu tava falando pra vocês Que eu compro as coisas no atacado Tipo própolis Açafrão Blá, blá, blá Essas coisas todas Daí se vocês tiverem curiosidade De ver o que que é Porque eu não como açúcar Sal Óleo Azeite Nenhum enlatado Nada de pó Nada de Nada de condimentos Nada de Nada Então tudo que eu compro De três em três meses Assim Eu compro tudo no Mercado Livre Porque aqui não vende E quando vende Tipo um potinho de própolis É trinta reais Eu compro Vinte e quatro por cento e trinta reais Vinte e quatro ml De conta gotas De própolis É muito Então não vale a pena Comprar aqui Sabe Eu compro pela internet Melhor Aí usa eu e minha avó Não que eu não coma Mas em casa eu não compro Então como eu não como Quase na rua Eu quase nunca como Muito difícil Eu vou ser sincera pra vocês Eu tô cansado E com dor de cabeça E com dor de garganta Mas Não é covid É porque eu fiquei gripado mesmo Já fiz até teste É Mas eu tenho que ouvir a aula De fisiologia Isso são tipo Dez horas Eu tô enrolando muito Pra ver essa aula Demais Mas enfim Vou ouvir Agora E é isso E tinha que fazer Outras coisas também Mas eu não sei se eu vou fazer Enfim gente A gente passa O que acontece Tá fazendo muito calor aqui Em Pedro Juan E eu não gosto de calor E daí eu não consigo fazer nada Porque eu fico sentindo calor o dia inteiro Mas pra academia eu vou Cinco horas da manhã Na verdade são cinco e trinta e sete Olha pra vocês verem Que eu não tô mentindo Cinco e trinta e sete Acordei Na verdade eu dormi Tipo pouquinhas horas Mas pelo menos A minha dor de cabeça passou Vou assistir alguma coisa no YouTube Agora em vez de prestar atenção Em alguma matéria Porque hoje tem aula Ah hoje tem pouca aula É bioestatística e bioquímica E daí tem que fazer O exercício de bioquímica E será que é pra hoje? Não Salvez Mas eu não sei se é pra hoje É um exercício sobre Intolerância à lactose Acordei Não vou dormir mais E daí Eu vou pra academia Daqui a pouco Eu não vou pra aula prática Porque Não tenho condições De não dormir Não vou andando até lá Talvez vá Talvez tenha decidido ir agora E hoje eu acordei Bem em dúvida Mas é isso Eu vou fazer o vídeo Do cabelo Hoje vai entrar Dia 21 De maio De abril Aí vocês vão ver Como é que tá ficando A diferença Eu só não tenho Um antes e um depois Vou ter que pegar Uma foto antiga Pra vocês Olha como eu tô ficando forte Tá bom o negócio Mas vai melhorar Se eu quiser Todo pequeno Cochilo Nunca é uma verdade De ser pequeno Ele acaba sendo grande De 5 horas da manhã Eu fui acordar agora Olha a merda Na verdade agora são 8 né Mas era pra ter ido pra academia Logo cedo Não fui E daí eu acho que vai chover E daí eu vou ter que ir de carro Eu não queria usar o carro Enfim Vou assistir aula de bioestatística agora Olha como é que meu rosto Tá bonito né Depois eu conto pra vocês O que eu tenho feito Mas é um segredo Só vou esperar ficar mais Aí depois eu conto Tô vendo muito Não sei se dá pra vocês verem Olha Tá chovendo demais E daí eu tô indo embora agora Nem malhei perna E era pra ter malhado perna Mas tô indo embora agora Que ainda tem que fazer almoço Pra minha avó Ainda tem que estudar Pra matéria das provas Ainda tem que ir Aula tarde Tô saindo da academia Pra quem me pergunta Eu faço academia aqui no Sesc Aqui em Ponta Porã Então é tipo É a melhor academia que tem Tô indo pra casa agora Deixa eu ir pra casa Gente, acabei de almoçar Vou finalizar o vídeo agora Pra poder fazer as coisas Que eu tenho pra fazer Tem que pular no jump Tem que assistir aula Agora eu não sei Nem que horas que é aula Deixa eu ver Vou mostrar pra vocês O cronograma Eu já mostrei várias vezes né A aula é de bioquímica Ih, tem que fazer o trabalho De intolerância na actose Tá chovendo muito Ali fora E é isso Já lavei banheiro Já fiz com osso Vou fazer a barba agora Que tá grande Ai, tem mais macarrão E eu ainda tô com fome Mas não vou comer É isso Se você tá gostando do vídeo Ótimo Se você quiser dar o seu like Ótimo também Se quiser dar o dislike também O importante é que você tá interagindo Aqui no canal E que você tá me vendo É isso que importa Eu tô te incomodando Porque quem dá de like Só me diz que tá vendo meu vídeo Ou que esteve aqui Por algum motivo Então tá tudo bem, gente Morra no recalque Beijos Tchau 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 E assim ficou pronto.